Nada é mais estudado pela... Os agitos do dia na sequência da Agenda Cultural. Escolha o seu melhor programa, é a Agenda Cultural 2. É a missão. No Rio, a família Reutemann se apresenta no Jazz Mania. Até amanhã, hein? O grupo vocal Os Cariocas encerra a primeira etapa do projeto Som na Caixa com o show às 19h. O autor e ator Sérgio Fonta lança no Museu da República o livro infantil O Peixe que Virou Artista. E hoje é dia de festa para a MPB. Um espaço precioso para a música popular brasileira está de volta. É a Sala Funarte Sidney Miller, no Rio, que reabre hoje para shows no início da noite. O primeiro concerto será do violonista Turíbio Santos e do pianista João Carlos Assis Brasil. Até o fim do mês, se apresentarão a orquestra Tabajara, o ritmista Robertinho Silva e a cantora Alcione. Itamara Korax dá um show amanhã e considera a Sala Funarte muito especial. Eu comecei, inclusive, a minha carreira aqui em 84. Gravei meu primeiro disco aqui também. Então, eu estou muito feliz de estar podendo fazer parte dessa semana, né? Que sauda a abertura da sala. Para o coordenador da sala, não existe no Rio outro espaço como esse para a música. E é um espaço intermediário entre o que a gente tem de casa noturna e as grandes casas de espetáculo, como a que várias pessoas conhecem por aí. Turíbio Santos contou como vai ser o primeiro show hoje à noite. O repertório desse espetáculo está em volta dos anos 20. Quer dizer, é a época que a música popular brasileira nascia, a cultura nossa se formava. Som de carrilhões é dessa época. Ouve só. Música Muita segunda... Contemporâneo do tropicalismo, ele preferiu se ligar aos sambistas e criar músicas singelas, como essa, o circo, que ele cantou num especial da TV educativa do Rio. Faço versos pro palhaço, que na vida já foi tudo, foi soldado, carpinteiro, seresteiro, vagabundo. Há cinquenta anos, direto do túnel do tempo. Mas no fundo não sabia que seu rosto coloria todo o encanto do sorriso que seu povo não sorria. Os animais estão à solta na montagem do espetáculo Péricles, uma superprodução... O mundo sabe que esse é o seu grande público no mundo inteiro. Incluiu aqui peças de seu repertório erudito, como essa área de Carmen. Afinal, é um espetáculo para agradar gregos e troianos. Com ele não tem pra ninguém, não tem pra Schumacher, não tem pra Berger, não tem pra Damon Hill. O negócio é Speed Racer. Lembram dele? Pois é, ele tá de volta, não nas pistas de corrida, mas nas pistas de dança. Criado no início dos anos 60 nos mangás japoneses, quadrinhos que a gente lê de trás pra frente, Speed Racer rapidamente saltou da revista pra TV, se tornando uma coqueluche mundial. Intitulada no Japão, Match Go Go Go, a série, com 52 episódios, recebeu nos Estados Unidos o nome Speed Racer e conquistou o público americano, normalmente fissurado em corridas de automóveis. No Brasil então nem se fala, Speed Racer virou símbolo de uma geração que cresceu assistindo a desenhos e séries de TV. Quem não se lembra das proezas do carro Match 5 desafiando o carro mamute, o piloto cabala e uma infinidade de perigos, sempre observado de perto pelo corredor X, o irmão desaparecido de Speed. Bom, mas chega de saudade. Speed Racer tá de volta, dessa vez num CD repleto de manobras arrojadas de dance music, funk, techno, garage e acid jazz. As pistas de dança vão estar mais aceleradas do que nunca. E agora, som nas alturas. A música Dona sacudiu o público no Maracanãzinho na finalíssima do festival MPB Shell 82 na voz de Sá e Guarabira. Três anos depois, em 85, Dona virou tema da viúva porcina. Os animais também são seres humanos. E amanhã, Luiz Fernando Guimarães volta à TV. O casamento de Betsy, hoje nasce.